Caraguata 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 O cortês e gentil caiçara, ó terra, vós tendes um mar cristalino, que tanto vos beija em carícias de irmão, e traz ondulante um murmúrio divino, suave murmúrio de Deus na amplidão. Vós tendes na frente uma ilha gigante, e as nuvens se lançam a perder-se de vista, exemplo da ilha que vive fuspidante, e glória celeste brasileira e paulista.